Pensou que era brinquedo, não sou Achou que eu era pouco, errou Agora o sentimento passou Se me chamar de novo, não vou, não vou Sei que o fogo não acabou Mas esse jogo já me cansou Chegou, usou, roubou meu coração e devolveu assim Chegou, parou, vou encontrar alguém que faça bem pra mim Chegou, usou, roubou meu coração e devolveu assim Chegou, parou, vou encontrar alguém que faça bem pra mim Parece que o jogo virou Se me pedir um tempo, não dou A culpa não é minha, se acabou Aceita que a fila andou Chegou, roubou meu coração e devolveu assim Chegou, roubou meu coração e devolveu assim